as pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Ela está no quarto. Vai lá. Para algumas crianças, monstros existem. E na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Diz que sem e denuncie. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária, capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie. Porque juntos chegamos mais longe. Samu 192. Boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do Samu não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha o nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o Samu em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o Samu. Fale com seus amigos e 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 o Samu. Mais um programa Futebol e Companhia nesta noite de segunda-feira, dia 18 de junho de 2018. Sejam todos bem-vindos. Você acompanha o nosso programa aqui pela TV Mossoró, também pela TCM e ainda pelo Facebook, no nosso perfil, procura lá Magno Zalves e ainda pelo nosso aplicativo, aplicativo da TV Mossoró, que você pode instalar no seu celular ou no seu tablet. Bem facilzinho, vai lá no Play Store, vai lá no Google Play, digita lá TV Mossoró ao vivo, instala e já acompanha a nossa programação. Segunda-feira, ressaca aí pela estreia da seleção brasileira, que não foi a que o torcedor esperava. Apenas um empate por um a um com a seleção da Suíça. Futebol do Rio Grande do Norte, tivemos aí o confronto do Estado entre ABC e Globo, com o Globo vencendo novamente o ABC, e desta vez em pleno estádio do Frasqueirão. Foi a primeira derrota do ABC do Frasqueirão nessa Série C do Brasileirão. Tivemos aí a definição dos finalistas da Liga Mossoró de Futebol Amador, final que acontece no dia 30 de junho, entre renegados do Sumaré e o Teimosos, lá do Teimosos. E vamos também ter hoje aqui a participação do Igor Freire, analisando aí a Copa do Mundo e ainda do Célio. Lembram do Célio? O torcedor do Baraúnas lembra muito bem da passagem positiva do Célio pelo Baraúnas, campeão aqui em Mossoró. Ele ajudou o Guaraní de Sobral a retornar à primeira divisão do Campeonato Cearense. Nós vamos trazer também a participação do Célio aqui no Futebol e Companhia. E para fazer o programa comigo, mais uma vez aqui, Breitner Margley da Silva Dantas. Boa noite, Breitner. Boa noite, Marcos. Boa noite. Aos amigos de casa e falando do Baraúnas. O Baraúnas tem até o dia 22 para confirmar sua presença na Série B, viu, Marcos? Hoje eu falei pela manhã com a Josirene e ela disse que não tem nenhuma possibilidade do Baraúnas disputar, porque o Baraúnas não tem nem direção. E daqui a pouco eu posso até falar sobre isso aqui dentro do programa. O Breitner está de cabeça quente, mas não é por conta da seleção, não. É que ele está eliminado da Liga Mossoró e daqui a pouco a gente fala, na reta final do programa, a gente fala sobre isso. Para começar a nossa edição de hoje, agradecendo a você que já está com a gente também pelo Facebook, quero dizer, vamos começar falando de Copa do Mundo, falando da estreia da seleção brasileira, que, como eu já disse, apenas empatou em sua estreia, um a um ontem com a Suíça. O Brasil que até fez um bom primeiro tempo, saiu na frente com um belo gol do Filipe Coutinho, mas na segunda etapa sofreu o gol de empate logo no começo do segundo tempo, e aí acabou que, não repetindo a atuação do primeiro tempo, muitas reclamações com relação à arbitragem, um pênalti que não teria sido marcado, uma falta que teria ocorrido no lance do gol da Suíça, mas, enfim, a realidade é que a seleção ficou devendo bastante em seu futebol. Ontem, inclusive, nas redes sociais, ganhou mais destaque o cabelo do Neymar do que o próprio futebol da seleção brasileira. E não só nas redes sociais, aqui no Brasil, não, no mundo todo. Até o francês, Eric Cantona, estava tirando sarro do cabelo do Neymar. Pegou lá a macarronada, mesmo macarrão, meteu na cabeça, tirou a foto com a foto do Neymar e colocou nas redes sociais. Cabelo ridículo do Neymar, mas pior não é nem o cabelo, pior é o futebol que ele não apresentou na partida de ontem. Os jogadores estão procurando se destacar muito mais com cabelos, tatuagens, chuteiras coloridas do que propriamente o futebol. Então foi isso aí, futebol abaixo do esperado, um empate por um a um. E aí, Braga, como é que você viu aí essa estreia da seleção? Abaixo do esperado, né, Magnus? O Brasil não conseguiu furar a retranca da Suíça, lembrando que a Suíça fazia dois anos que não perdeu uma partida. A última partida, se eu não me engano, perdeu para Portugal, em um amistoso. Então a Suíça marca muito bem, fechou os espaços. Os jogadores brasileiros não conseguiram furar essa retranca. Um pênalti ali você pode questionar, muitos acham que não, outros acham que sim. Mas há falta, para mim, falta clara. Um jogador da Suíça desloca o Miranda e cabeceia só. Também vi muita gente nas redes sociais, Magnus, crucificando aí o goleiro Alisson, que eu acho que a distância e a cabeceada se torna quase indefensável naquele ponto ali. Acho que não foi uma falha dele. O questionamento é porque ele não teria saído do gol, né, que foi na pequena área, né? Tem aquele ditado, pequena área é do goleiro. Mas aquela bola ali... Mas me lembrou a Copa passada. Copa passada não, a outra Copa 2010, aquele gol da Holanda, né? Júlio César. Ninguém sobe, Júlio César sai errado. Embora Júlio César tenha saído errado, nesse lance o goleiro sequer saiu. Aquela bola ali... Eu, pessoalmente, não achei falta, não. Eu achei. Eu achei falta. Você vai... Eu achei que o toque foi muito leve para... Não, você desloca, é como eu sempre digo. Você está numa posição, vai para subir, vai... E é deslocado, tira de tempo. E outra coisa, a bola era do Miranda. Acho que a bola não era do goleiro. Mas a grande questão aí é como o Brasil não conseguiu produzir, mesmo com jogadores de talentos, não conseguiu furar. O Neymar é um caso a parte. O Neymar é a terceira partida que ele faz, né? Passou três meses parado, voltando agora. Você vê, no Peru, que é o grande nome, guerreiro, não está 100%, está no banco. No Egito, Salah, não está 100%, está no banco. Neymar, eu acredito que ainda não esteja 100%, né? Mas é opção.